Hoje, até às 12 horas, mantínhamos 23 ocorrências registadas. Do ponto de vista daquilo que tem a ver com aquelas que ainda estão ativas, temos 6 ocorrências ativas, sendo que as que têm a mais preocupação são 4. Estamos a falar 3 em Vila Real, tem Chaves-Bostelo, em Castelo Branco, no Fundão, em Vila Real em Mursa e Vila Real Pouca de Aguiar. Estas ocorrências concentram um total de 847 operacionais envolvidos, 258 meios terrestres e 11 meios aéreos. As ocorrências mais significativas, que algumas delas até transitaram e começaram já no dia 7, mantemos 10 ainda com algum número de meios no ponto de vista daquilo que são as ações de vigilância e rescaldo. Estamos a falar também em Castelo Branco, Faro, Guarda, Porto, Santarém e Vila Real, com um total de 191 operacionais envolvidos, 53 meios terrestres e um meio aéreo a dar apoio nestas ações. Do ponto de vista dos meios aéreos, as missões do dia transato, no dia 17, mantemos 81 missões de ataque inicial, 30 de ataque ampliado, coordenação aérea foram efetuadas 3 missões, monitorização 13, revisão aérea 1 e o reposicionamento do meio aéreo, também uma missão, num total de 119 missões afetas a este dispositivo aéreo. As medidas de reforço, face à situação que ainda se vive, envolvem 640 operacionais. Estamos a falar de 15 grupos de reforço do âmbito dos corpos bombeiros, 10 máquinas de rastro, 6 do Instituto da Conservação, Natureza e Florestas e as restantes contratualizadas por municípios, um grupo de combate e uma equipa de análise de uso do fogo da Força Especial de Proteção Civil e 3 companhias da Guarda Nacional Republicana da sua Unidade de Emergência, Proteção e Socorro, bem como também operacionais da Força de Bombeiros Chapadores do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas.